Bom, aqui eu tenho a cor preta e tenho a cor vermelha, tá? Que a gente vai tá fazendo agora a flor. Vou passar primeiro o exercício dela, tá? Vou montar ela aqui direitinho pra depois a gente encaixar ela aqui onde a gente acabou de fazer, tá? Então, vamos lá. Aqui tá o meu pincel limpo, eu vou arrumar cerdas dele, deixar juntinha de novo, arrumadinha, né? Então, eu vou vir aqui. Metade vermelho, mais que a metade tá no vermelho, 70% no vermelho e 30% no preto, tá? Vou pegar meu pratinho aqui pra fazer a nossa matização. Então, aqui ó, de um lado e aqui do outro. De um lado e aqui do outro. Venho na tinta, abasteço e faço a matização novamente. De um lado e aqui do outro. Como é que eu vou saber que minha tinta tá bem matizada as duas cores? A gente faz esse movimento. Se tiver esse defeito aqui no degradê, é porque ela ainda não tá boa. Então, a gente continua matizando. Ó. Vem na tinta. Ó. Então, aqui. Eu vou utilizar uma folha amarela pra ficar melhor de vocês entenderem o traço. Aí, tá? Então, aqui. O movimento que eu vou fazer é esse, ó. A marcação em V. O exercício vai ser esse. Ó. Você vai dançar o pincel em formato de leque. Ó. Você não vai fazer movimentos de vai e vem. Você só dança o pincel. Aqui, eu vou abastecer com a tinta. Fazer novamente, ó. A marcação. E eu vou dançar com o pincel, ó. Em formato de leque. Venho aqui na tinta, abasteço. E matizo. Ó. Tá? Ó, você vem dançando o pincel e vem virando ele. Como que você faz a curva? Se você tem dificuldade de virar, o movimento que você vai fazer é esse aqui, ó. Olha na minha mão, presta atenção no movimento que eu vou fazer com os meus dedos. Aqui é a marcação, né? Então, eu vou começar aqui, a minha mão vai estar aqui, segurando o pincel. Eu vou dançar e conforme eu vou dançando o pincel, olha o movimento que os meus dedos fazem, ó. Ele tá aqui, eu vou fazer esse movimento de curva usando apenas os meus dedos, ó. Tá vendo onde os meus dois dedos estão segurando o pincel? Então, aqui, ó, eu vou encostar o pincel e vou começar. Levo ele lá em cima, vou dançar. Olha o movimento do meu dedo no pincel. Ó, tá? Então, é esse movimento que você vai fazer. Então, assim, você vai fazer maior, você vai fazer menor, tá? Então, aqui, ó, o maior. Você vai dançar ele aqui, ó. E o seu dedo vai estar rodando. Somente o dedo. Você fez um maior. Aqui, ó, um menorzinho. Ó. Você tá dançando com o pincel e o movimento que tá dando é do seu dedo. Você fez um menorzinho, tá? Aí, a gente vai fazer esse mesmo movimento. Só que agora a gente vai fazer a parte de baixo. Então, como é que a gente vai marcar? A ponta do vermelho, ó. A ponta do vermelho vai encostar na matização do preto com o vermelho. Então, a sua marcação vai ser essa. Aqui. E aqui. Tá? Então, você vai vir aqui novamente. Dançando com o pincel. E vai fazer, novamente, o desenho do leque sobre o leque. Então, eu venho aqui. Matizei. Deixa eu realçar a cor aqui. Desse. Eu passei uma única vez. É importante a gente realçar a cor. Ó. Não é zigue-zague, tá? Você vai dançar o pincel. Ó. Dançar. Tá? Ó. Eu vou fazer aqui. Ó. O movimento de dançar o pincel é esse, ó. Tá? É diferente de você levar lá em cima e fazer o zigue-zague. Tá? Ó. Vou dançar o pincel. Então, aqui eu vou matizar. De um lado ou do outro. Ó. Novamente. Aqui, ó. Vou marcar o vermelho. Tá vendo? Ó. E. Quando você passa a primeira vez, não fica tão bonitinho. Mas depois que você vem realçando a cor. Fica melhorzinho. E é importante você esperar secar um pouco a tinta quando você tá fazendo na unha da cliente, tá? Na hora que a gente estiver fazendo diretamente na unha, eu vou tá mostrando pra vocês o porquê. Ó. Marquei. Fiz a parte de baixo, tá? Então, agora a gente vai montar isso daqui dentro daquele traço das folhas. Fiz a parte de baixo, tá? 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 Obrigado.